Oi pessoal, nesse tutorial eu quero mostrar como um convidado entra em uma reunião na webconferência da RNP. Os moderadores ou aqueles que criaram as salas, os espaços para transmissões ou para reuniões na webconferência, eles precisam compartilhar com todos os convidados o endereço de sua sala. Aqui está então o endereço da sala que a gente vai entrar. Essa é a tela que um convidado vai visualizar quando ele ingressar com o endereço de convite. Ele vai ver aqui uma mensagem com o nome da sala de reunião e se esta reunião está em andamento ou ainda ela não foi iniciada. Se o usuário entrar na sala antes dela ser aberta pelo moderador, a mensagem que ele verá aqui é de não iniciada e vai estar destacada em vermelho. Os usuários convidados para essa reunião, eles têm uma forma muito simples de entrar. Basta escrever aqui neste espaço em não tenho uma conta, escrever o seu nome e clicar em entrar. Na segunda tela, basta você confirmar os seus dados, que você entrou com o seu nome e em seguida já irá aparecer a mensagem de moderação. Essa mensagem significa que como esta sala está restrita para convidados, o moderador tem a opção de escolher permitir ou não permitir o ingresso desse convidado. Então como esta sala está configurada dessa maneira, é preciso aguardar a liberação do moderador. Uma vez que o moderador recebe a mensagem e permite o ingresso desse usuário, a sala de webconferência é iniciada. Se a sala estiver configurada para permitir que todos os convidados entrem sem moderação, aquela mensagem anterior não vai aparecer e o usuário vem diretamente para essa próxima tela. Nesta tela, o convidado precisa definir se ele vai participar da reunião apenas como um ouvinte ou se ele também vai interagir por meio de microfone. É preciso também que o usuário convidado saiba como essa reunião vai acontecer a fim de iniciar a transmissão do compartilhamento da sua webcam, que se faz por meio deste ícone e também... Música 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 Música